E aí, Gueno, como é que você tá, lindona? Você tá bonita! Nossa, que barrigão! Obrigada! Eu tô lavando meu cabelo! Que barrigão! Ai, eu também peguei aranha! Você pode cobrar pra mim porque eu sou super honesta! E eu gravei meu cabelo! Você gostou do meu corte de cabelo novo na régua? Deixa eu ver bem de perto! Nossa, que bonito, Homem-Aranha! Eu adorei as suas lentes de contato! Gostou? Aham, claro que eu gostei! Olha! Então, eu trouxe isso aqui pra você! Olha! Opa! Olha, eu adoro flores, mas só que garotas nos tempos da atualidade gostam de comer, eu tô com fome! Aí que tá! Dentro dessas rosas aqui, você tem bombom! Bombom? Não sei não! Tô confusa! Mas eu tô alegre! Sabe o que eu gosto de fazer quando eu estou super alegre? O quê? Dança! Ah, bota-bota aqui! Pessoal, dança com a gente! Pessoal, dança com a gente! Pessoal, dança com a gente! Ah! Homem-Aranha! Você tá me levando pra dar de ônibus! Ah, ah, ah! Eita, me dei mal! Tá, vamos ver! Eu tô te achando meio pobre! Olha, eu não sei pra onde que esse ônibus vai levar a gente, Gwen! Eu só sei que eu quero muito te impressionar pra poder te dar um beijo! Ah! Ah, eu desci no ônibus! Não, eu desci! Calma! Você vai me dar um... Meu Deus, você vai ser atropelada, não! Não! Não, Homem-Aranha! Não! Cuidado! Não! Não! Levanta, Guilherme, levanta Eu trouxe isso pra você Eu trouxe isso aqui pra você Obrigada, aranha Você trouxe as flores E o chechecheiro delas Me colocaram pra cima e eu estou viva Olha a onda Olha a onda Você é muito legal Conseguimos Olha, agora eu acho que você merece um beijo É sério? Sim, eu vou te prometer Três beijos nesse vídeo E o primeiro vai ser agora Adorei o seu beijo Ah, eu acho que estou apaixonado Olha, pra você conseguir o próximo beijo Você tem que me levar numa garupa de uma moto Mas acho que você não tem, né? Pera aí, Gwen Me espera que eu já vou trazer uma moto pra você, gatinha Aqui, já sei Tive uma ideia Eu tenho uma moto guardada dentro do meu traje Aqui, ó E é só eu pegar essa moto E eu acho que essa daqui é muito legal Aqui dentro eu não posso pegar a moto O que você está fazendo aí, guys? O que você está fazendo aí, guys? O que você está fazendo aí, guys? Aqui Não era nada Eu só estava indo pegar a minha motoca Que motocão? Gostou? Aham Vou na garupa da XR E ela tem seu nome Gostou? Olha como ela é incrível Não, não, não Pera aí Calma aí Você está assistindo o vídeo até aqui ainda Não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Ah, isso, Homem-Aranha Você pode me levar agora Pra um lugar que me surpreenda Já sei Não, não, não Não, não Não, não Não, tá brincando Eu só vou abastecer Já abasteci minha moto Legal Agora eu vou te levar para uma viagem Nós vamos pra praia Ah, a gente vai descer pro litoral Pro litoral Olha Cereja Parece que a gente parou fora da cidade Aranha, essa moto não está funcionando E a gente está abandonada por aqui Oh, não Oh, meu Deus Eu tenho que arrumar uma forma de consertar a minha motoca, Gwen Ou você está Calma Calma Ai, peraí, peraí Eu estou cansada Estou com sede Relaxa, Gwen O que você está fazendo aí? Ai, eu não consigo mais andar Eu acho que eu estou passando mal, Homem-Aranha O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu virei uma maluca Não Olha aqui, Aranha Você não me pega deitado Ah, tá Aranha Nossa brincadeira Você dirige a moto de uma forma diferente Eu acho que você merece o segundo beijo Não, eu não mereço Toma cuidado pra você não clicar em nada E que faça você gastar suas coisas Ah, tá bom Aprendi uma letra que para de dançar Que Ai, graças a Deus Vem cá Ai, que beijo gostoso Agora vamos pro terceiro Tá, olha só Eu acho que a gente já está num relacionamento sério E agora que você já me deu dois beijos Eu acho que você já pode ser minha namorada Ah, com certeza Eu vou aceitar Mas você tem que pedir de joelhos Seu filho não pode ver, hein Se o bebê Aranha ver isso A gente está lascado Mulher, Gwen Você quer namorar comigo? Com certeza Yeah Yeah Eu estou muito feliz por isso Eu também Agora eu estou casada Eu acho que a gente pode fazer uma super comemoração Não dá pra namorar Não dá pra namorar A fim de ano Eu não estou chegando Yeah Eu adorei, amiguinhos E aí, Saranha? Seu filho eu acho que ele viu, mas a gente pode ir embora. Será que o meu filho viu isso? Talvez. Não pode ser. Tá, vai embora, eu vou ficar aqui sozinho agora. Mara que ele não tenha visto. Ai, meu Deus. Ai, beleza, agora a Glenda foi embora e eu tô... Papai! Eu vi o que você fez, você beijou a mulher alaia na minha frente. Bebê-aranha, você viu beijando ela, não era para você ver. Eu vou roubar sua moto. Não, 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 não. Desce da minha moto, criança, desce da minha moto agora. Desce da minha moto. Desce, não, não. Bate ela. Não, droga. Ainda tá funcionando, seu trouxa. Tchau, bebê-aranha.